Eu moro em comunidade indígena, toda a minha vida e toda a minha experiência foi dentro do nosso povo. Dentre muitas outras mulheres indígenas, eu tive alguns privilégios de ter casado com indígenas quando em 1975 ele saiu da sua aldeia, mesmo os não indígenas falando que ele não podia. Mas ele enfrentou todas as mazelas, todas as dificuldades e foi para São Paulo, onde roupeu com muitas dificuldades, comendo comida que não era dele, vestindo roupas usadas, calçando sapatos furados, passando de todas as formas de sofrimento, a língua, a barreira de todas as naturezas, a discriminação. Mas ali ele ficou em São Paulo 10 anos para voltar para o seu povo e para dar continuidade e dizer que a educação seria o caminho, o único caminho que nós podíamos enfrentar, talvez de igual para igual. Mesmo a todo momento, a todo momento, temos que provar que somos capazes, que somos iguais intelectualmente. Mesmo diante de tudo isso, hoje enfrentamos muitas dificuldades, discriminação. Hoje tem um filho que é médico, mas para ele ser médico, o professor dele reprovou ele quatro vezes, dizendo que o indígena não tinha capacidade de ser um médico e que quem nasce em uma caixinha de cebola jamais poderia ser um médico. Hoje o meu filho atua como um médico. Ele é um indígena, mas atua como um médico. Então eu tive o privilégio também de ser a mãe da primeira mulher indígena a ser uma secretária, mas, infelizmente, os poderosos, algumas pessoas tentaram calar a minha filha e tiraram ela, né? Tem três dias. Infelizmente, a Darubia, a URNA, ela já não é mais a primeira secretária do Estado de Tocantins. Mas ninguém pode nos calar. Ninguém pode nos calar. E eu venho aqui trazer a voz, ministros, das mulheres, das nossas crianças, das nossas aldeias, das nossas comunidades. E agradeço muito, muito, muitíssimo ao nosso presidente de uma forma, assim, muito especial. Porque, através dele, eu estou aqui podendo trazer a voz daquelas mulheres que não falam português, que não sabem e não lutam pelo seu direito, porque alguém tem que fazer. Quando eu fui convidada para estar aqui, eu pensei muitas vezes de não aceitar. Mas, depois, eu refleti e falei, eu preciso levar a voz delas. Eu preciso de levar a voz das nossas crianças. Eu preciso levar a voz de uma mãe indígena que já perdeu três filhos delas através do suicídio. Ela perdeu os três filhos e eu perdi uma irmã para o suicídio. Então, nós estamos com o índice maior do país ou do mundo, sei lá, de suicídio, na ilha do Bananá ou entre o povo Carajá. Se vocês, senhores ministros, forem lá nas nossas reservas e forem no cemitério nosso, eu mostrarei para vocês, aqui é um menino de 17, aqui é um de 11, aqui é um de 12, aqui foi afogamento, aqui foi isso, porque hoje as drogas entraram nas nossas aldeias. Hoje nós estamos sofrendo um problema grave. E que o Brasil, e que vocês, autoridades do nosso país, precisam saber e tomar medidas urgentes para ontem, porque se não entrar município, estado e federal, eu não sei o que vai ser de nós no futuro, porque eu irei, eu um dia vou, meu esposo também, os mais velhos da Natura Uiri, mas nós não podemos conformar de ver o nosso jovenzinho do tão cedo. Eu não me conformo e é por isso que eu estou aqui. Tudo nosso é de pior qualidade. A nossa educação é a pior. Às vezes eu pergunto por que a nossa educação é a pior. Nós sabemos que a educação no país, a educação pública não é boa. Mas a nossa é a pior. Nós não temos nenhuma escola de tempo integral. Nós não temos, nossos filhos não têm lazer, nossos idosos, nós não temos nada.